Gente, estou começando esse vídeo de toquinha e de roupão. Hoje é terça-feira à noite e vai começar o Masterchef, a gente está ali assistindo. E eu acabei de assistir um episódio de Bake Off Brasil, acho que é assim que se chama, que é aquele programa que faz bolo. O que me deu vontade de fazer? Bolo. Então o que eu vou fazer? Bolo. Enquanto a gente assiste o Masterchef, eu vou fazer um bolinho, porque é um bolo bem rapidinho, muito fácil de fazer. E daí amanhã de manhã a gente acorda e já tem um bolinho para a gente comer. E também eu fiquei feliz que eu tive essa ideia, porque senão eu não ia ter vídeo na sexta-feira para vocês. Eu até avisei no vlog passado, vocês vão ver no vlog de quinta, né? Eu avisei que talvez não teria vídeo na sexta. Mas como eu vou fazer esse bolo, eu já vou conseguir gravar um videozinho para vocês e vocês não vão ficar sem vídeo. E eu vou conseguir compartilhar essa receita que é tão gostosa e tão legal. Então, vamos lá. Um pouquinho porque eu lavei o cabelo, tá? Então ele tá meio solto, daí para não cair nada no bolo e também não pegar cheiro de, sei lá, comida. Já botei o forno para pré-aquecer. Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes e como que a gente vai fazer. O bolo eu faço no liquidificador, tá? É bem facinho. Você vai usar a medida de uma lata. Então você vai usar o milho e você não joga a lata fora, tá? Então, aqui no liquidificador, eu vou colocar uma lata de milho. Ó, e agora a mesma lata de milho, eu vou colocar uma lata de leite. No liquidificador, a mesma latinha de milho, uma lata de açúcar. E agora no liquidificador também a mesma latinha, uma lata de farinha de milho. O legal é você usar o floco de milho. Só que eu não achei no mercado aqui. Então eu vou usar a farinha de milho mesmo. Mas se você usar o floco, eu acho que fica melhor e mais gostosinho. Agora aqui, junto com a mistura, eu coloco três ovos. A gente bate tudo junto, tá? Não precisa ir batendo aos poucos, não. E pra dar um gostinho mais gostosinho, eu vou colocar coco. O quanto você quiser, tá? Não vou colocar muito não, que eu vou fazer beijinho com esse coco. Hummm. Tá aqui, já bateu. E uma coisa importante é não bater muito, bater pouquinho. Eu bati muito, me perdi, esqueci. Agora eu vou colocar o fermento, é uma colher, e daí eu não bato mais no liquidificador. Eu vou batendo com a colher, sabe? Ou se você tiver o pulsar, né? Dá pra usar o pulsar no liquidificador. Aqui, ó, eu já preparei a minha forma, já untei. Só colocar a massa. Então, eu vou colocar o pulsar no liquidificador. Então, eu vou colocar o pulsar no liquidificador. Gente, tirei o bolo e ele ficou 40 minutos, tá? Tá prontinho já. Só que ele não fica bem, 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 bem duro. Então, eu gosto de deixar ele bem paradinho antes de pensar em desenformar. Então, eu deixo ele aí um bom tempo paradinho. Só vou botar um porinho aqui e vou deixar ele aqui paradinho, tá? Depois eu coloco ele na geladeira e eu desenformo ele bem, bem, bem gelado. Que daí ele vai grudar. É um bolo pamonha, né, gente? Então, não é aquele bolo fofinho. A gente dormiu, eu lavei a louça, ó. Lavei toda a louça e o meu bolinho está aqui. Vou deixar ele aqui. Eu já puxei a lateral e já tá desenformando bem. Essa forma é maravilhosa, né? E eu coloquei roupa na máquina, mas tá quase acabando já. Não vou incomodar muito os vizinhos, não. Bom dia, o cafezinho já tá passando aqui, ó. E agora eu vou desenformar o meu bolo. Para vermos como que ficou. Já mostro pra vocês. Vamos tirar. Tem um cheirinho de café tão gostoso. Tandam! Que lindo, gente. E, como eu falei, o bolo não fica fofinho, né, gente? Porque é bolo pamonha, né? Lembrem disso. Ficou tão gostoso. Ficou com gosto de pamonha realmente. Acabei de comer tudo aqui, ó. Eu vou cortar um, mas eu não vou mais comer. Mas eu vou cortar só pra poder mostrar pra vocês. Olha isso. Ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso mesmo. Vale a pena fazer. Cafezinho. Já recolhi roupa, tá aqui. Vou guardar. E lavei. Tô lavando, né? Bastante roupa. Porque essa semana é o casamento da minha prima. O casamento da minha prima é no sábado. E a gente vai pra Tubarão na sexta. Não tentando deixar o máximo de coisas organizadas e certinhas. E também roupa, né? Porque daí a gente precisa ver o que a gente vai levar. Domingo já, depois do casamento é no sábado, né? No domingo a gente volta. Ou no máximo na segunda de manhã. E eu tô bem ansiosa. Tô muito ansiosa. Muito ansiosa. O lugar lá é tão lindo, tão lindo, tão lindo. O meu vestido eu mostrei pra vocês, né? Quando eu comprei. Já faz um tempão que eu comprei. E daí agora, nessa última semana do casamento, eu levei numa costureira pra arrumar. Porque a parte aqui do vestido, ó. O vestido é lindo, gente. O tecido é lindo. A cor é linda. Tudo lindo. O preço foi lindo. E aqui, ó. Essa parte do busto. Eles colocaram um feltro rosa. E encheram de umas miçangas pretas, assim. Umas pedras pretas com umas correntes douradas. Nada a ver com a, sei lá, com a beleza do vestido. Com um jeito, assim, leve do vestido, entende? Eu sempre falo isso no artesanato, né? Que até quando você vai fazer qualquer coisinha de patchwork, você tem que saber muito bem os dois tecidos que você mistura. Se realmente combina. Se realmente dá uma composição legal. Porque, ai, as pessoas são tão sem noção. O vestido é maravilhoso, gente. Mas essa parte aqui em cima ficou horrível. Era um feltro terrível. Não combina com um vestido de, sabe, assim, lindo daquele jeito. Com aquele tecido. Não é um vestido qualquer, sabe? Não é um vestido, assim, tô indo na padaria. Ai, tristeza. Daí, eu comecei a pensar, pensar, prover ele em casa. Achei um pouco mais feio. Mandei foto pra Camila. Camila também achou feio. Daí, Camila falou, tenta achar uma costureira e ver o que ela pode fazer. Daí, aqui na minha cidade, eu achei uma costureira, uma senhorinha. Gente, linda. Que eu queria, assim, trazer ela pra minha casa. E daí, a gente conversando, ela falou, olha... O difícil vai ser tu achar o mesmo tecido, né? Porque daí, o que ela vai fazer? Ela vai deixar o feltro como um forro e vai colocar o tecido em cima do feltro. Daí, eu fui na loja de tecido e achei o mesmo tecido. Igual, idêntica à parte de baixo. Daí, eu comprei ele. Comprei também uma renda, que é mais ou menos na cor do tecido. Pra caso ela não goste do tecido mesmo, ela pode usar a renda, né? Daí, ela vai tirar as pedras todas e vai deixar só a renda. No vídeo que eu vou começar a gravar hoje à tarde do Arrume-se Comigo, eu vou mostrar o antes do vestido, porque eu tirei foto antes. Porque no dia que eu levei na costureira, eu não tava gravando o vlog pra vocês. Então, eu não consegui gravar como que era o vestido, né? Mas eu tirei foto. E amanhã de manhã, eu vou na costureira. Daí, pra pegar o vestido e tal, ver como é que ficou. E eu mostro pra vocês. Essas duas necessaires, ó. Elas são um pouquinho menores. Elas são as de 20 centímetros, né? Ó, com a fundinho de caixinha de leite. E nessa estampa aqui, linda também. Também com fundinho caixinha de leite. Acabei de finalizar. É da Laís e da Letícia. Um beijo pra vocês, minhas flores. Espero que vocês gostem. Cabelo natural, tá? Que eu lavei ontem. E estamos ouvindo na TV a Kemely Santos. E se você não conhece Kemely Santos, ouça. Tem um hino dela que é maravilhoso que se chama Fica Tranquilo. Tá, isso é Jesus. É meu lugar. Tá, está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. E é isso. Eu vou finalizar esse vlog aqui pra vocês. Um vlog que começou ontem à noite, assim, do nada. Mas eu fico feliz, porque pelo menos vocês vão ter um videozinho aí na sexta-feira. Enquanto eu estou aqui na correria arrumando as coisas pra ir viajar, pra ir pro casamento da minha prima. Mas vocês estão assistindo esse videozinho. E se você fizer o bolo, poste lá no Instagram ou me marque, né? Eu agradeço de coração as meninas que fizeram a cuca. Todo mundo gostou a cuca com receita da Mari. Um beijo, Mari. E também o biscoitinho de coco, que só vai quatro ingredientes. Vocês também amaram. Várias meninas fizeram e me marcaram lá no Instagram. Eu fico tão feliz. Muito, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando coisa boa com vocês, né? Então é isso. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Um bom final de semana se você está assistindo na sexta-feira, tá bom? Aproveita a família aí. Beijo. Tchau.